Olá pessoal, gostaria de falar com vocês sobre um tema que está bastante cansativo para o público israelense, que é a questão de o Israel estar sem governo. Aqui é parlamentar, parlamentarista, isso significa que assim como você pode ter da noite para o dia um novo primeiro-ministro, também pode derrubar se parte das cadeiras da coalizão saem e vão para a oposição, no dia seguinte você já não tem mais governo. O parlamentarismo é considerado por muitos o alvo da democracia, mas também causa um pouco de dor de cabeça. O que isso tem a ver com a Torá? O que isso tem a ver com a Torá é que estamos há muitos meses sem governo. Isso mostra como o ser humano se sente inseguro quando ele não tem um caminho. O que é engraçado é que a lei israelense, baseada inicialmente em uma lei inglesa, mais parlamentar, cívica, que pode toda hora estar tocando, é a segurança do israelense, a princípio não religioso. O que você quer dizer com isso? A segurança da pessoa é uma lei que pode mudar da dia para a noite. E graças a Deus nós temos uma lei chamada Torá, que é a nossa segurança, 3.300 anos, de um Deus que criou o mundo até hoje. Então o primeiro ponto que é muito legal para a hora de pensar é, quem tem Torá na sua vida, ele tem segurança. Porque ele tem um caminho a zelar do começo ao fim de forma clara, definida. Então uma lei que hoje é A e amanhã simplesmente é B, dependendo se o governo vai ser esquerda, direita e sei lá o quê. Outro ponto que é muito interessante é a gente lembrar de uma coisa que está escrito na Gemara Tratado de Sanedrino. Lá está escrito no final dos tempos, perversos vão tentar dominar o governo de Israel. O que significa que a vontade de Israel é derrubar o israelismo. A vontade de muitos que querem governar o país é acabar com a Torá. Não quer que o casamento tenha a ver com Rabino, não quer ver com Shabbat, nada. Vamos acabar com tudo. Vamos encher de casamentos, assimilação, idolatria e deixa pra lá que é só mais um lugar. E a gente sabe que Israel não é só mais um lugar. Quem tem Israel no coração também tem Hashem no coração. E ambos caminham junto de forma clara. Como o Rebbe Narman fala, que a reza, o milagre e a fé, eles andam 100% juntos e um depende do outro. Então que a gente possa aumentar nosso amor por Israel da forma certa. Por Israel que Hashem escolheu pra gente. Aproveita, gente, e assiste a aula aqui embaixo sobre milagres em Gaza, sobre da guerra de Israel. Milagres, né, das guerras de Israel. Você vai se emocionar, inclusive, chorar junto comigo nessas aulas gravadas no meu canal. Se inscreve, não deixe de deixar o seu like também. E vamos juntos pra essa família linda Torá com você. Tudo de bom e até a próxima.